Fazendo o troféuzinho, primeiro eu pego a água, uma quantidade exata de água, sem desperdício. Aí depois eu venho pra cá, com o meu amigo gesso, saco de 40 quilos e a água. Agora vem o processo de pegar o gesso. É assim que é feita a arte, arte feita com amor, por isso que tudo que eu faço dá certo. Que é feito com amor, que é feito com respeito pras pessoas. Pronto, e depois do gesso misturado aqui com a água, eu vou dar uma mexida. Mexer bem, dissolver esse gesso. É assim que é feito. As obras pras nossas premiações, usando a inteligência, usando o ingrediente amor. O amor acima de tudo respeita as pessoas. Pronto. Agora, com o gesso aqui diluído, o molde já tá dentro. Olha aí, pra quem quer fazer prêmio, pra quem quer fazer troféu e usar criatividade, é isso aí. Pronto. Diluí. O gesso, misturei. Aí agora, eu vou dar uma acertadinha. Não é fácil você fazer um a um. Um a um feito com as mãos, as mãos do Zepp. Por isso que o arte movimento, as premiações do Zepp da Zepp, porque tudo é feito com amor. Dá uma mexidinha. Pronto. Aí agora vem, aqui. Isso aqui é um material que o pessoal joga fora da companhia de telefone. E eu utilizo isso. É reciclagem também. Olha que bacana. Eu coloco aqui no meio. Que é pra ser... Que é pra colocar na parede. Bom, aqui. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado disso. É isso aí. Tirando aqui. Mais um troféu pronto aqui do Mulher Coragem 2024. É assim que é feito. Manualmente, um a um. Um a um é feito manualmente. E... Prontinho, ó. É colocado aqui numa forminha. É utilizado o molde. Mais uma criação do Zepp. E ali, ó. Tá vendo? Já começa a aparecer um monte de... De Mulher Coragem. O gesso, que é a matéria-prima. Criatividade. Ousadia. É isso. Bom, aqui é o meu quarto. Aqui é uma área onde a gente utiliza aqui como lavanderia e alguma coisa assim. Bom, aqui vocês já viram, né? Aqui eu faço os troféus. Esse daqui é o troféu Mestre dos Mestres. Será que bonita? Vai ser para o Mestre dos Mestres. Eu faço um pouco aqui. Com a matéria-prima que eu uso, que é o gesso. E depois eu pego... É o que tá feito. Aí vai para uma outra etapa, num outro espaço. Que é na garagem. Para poder secar. Depois de secar, de semanas e semanas para secar. Aí vem a parte que é da pintura. Olha só a maratona, hein? Aqui eu desço uma escada a caracol. A gente vai descendo a escada a caracol. Até lá embaixo na garagem. E para quem não viu ainda, né? Aqui é a minha sala, né? Olha lá, ó. Aí, melhorou a imagem. Aí, ó. Quadro de ZEP. TV. Aí agora vamos descer para a garagem. É uma maratona de escadas aqui, ó. Até chegar na garagem, é onde eu vou colocar eles para secar. Aqui é onde eu coloco para secar. Então, o que eu faço? Eu coloco um por um aqui e espero secar para poder pintá-los. Pronto, aí mais um. Aqui eu coloco uns pregos. E, ó. E assim que é feito o arte em movimento, né? Aqui é a garagem onde eu faço proféus. E é onde eu pinto. Enfim. É um espaço que eu utilizo para fazer a arte com amor. O tempero, o ingrediente principal é... É arte. É arte. E amor. É isso que eu utilizo. Por isso que tudo que eu faço dá certo. Vocês gostam. Por isso que vocês se sentem valorizados e reconhecidos. Porque é feito com o coração e com essas mãos. Esse é o sempre. Tá aí. Mulher coragem. E o mestre dos mestres. Já. Sem problema.